To know where I love you think you mean I'm just to know that you can I am already, daddy I am now I ain't ready To play your game without you, Wallace That ain't my fault That ain't my fault, yeah That ain't my fault, no That ain't my fault, yeah That ain't my fault, yeah Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vim aqui hoje gravar um vídeo Pra falar sobre cupom de desconto, tá? E os benefícios também da Reserva Prime, tá bom? Bom, já trabalhei na Reserva durante 3, 4 meses lá Trabalhei aqui no Bugaleria mesmo E eu sei que é uma empresa muito boa mesmo Acho que foi uma das melhores empresas que eu trabalhei Voltei, entrei uma cliente aqui na loja Então, vamos lá Falar sobre desconto Que é uma coisa que todo mundo gosta Com meu cupom de desconto RSVZIDE Você pode ter desconto em todos os setores da Reserva Reserva Mini, Reserva Normal Reversa, que é a linha feminina Você também pode ter o desconto na oficina Então, se você usa roupas Alfaiataria Você também consegue estar utilizando Então, assim, em todas as áreas Onde é a mesma empresa da Reserva Que é a Reserva, a Reserva Mini A Reversa A oficina Calçados Tudo você tem desconto Tem 10% a mais na conta Então, por exemplo, você foi lá e entrou no site A peça está com desconto Se você usar o cupom Você tem mais desconto ainda Que é o código promocional RSVZIDE Tá bom? Então, se você se importa muito Com promoção Todo mundo que não gosta de promoção Então, utilize meu código RSVZIDE Tá bom? E também, em contexto Venho falar também um pouco Sobre a Reserva Prime Que é um benefício É um plus Que você vai ter Então, assim Se você gosta De desconto Com a Reserva Plus Você tem de 30 De 15% A 40% De desconto Sendo Reserva Prime Você também consegue Com esse benefício Receber As coleções anteriores Então, você consegue Anteriores não Você consegue receber As coleções Que vai ser Que está para chegar Então, você Você recebe O catálogo antecipado Você também tem Uma consulta Com o concierge Da Reserva Da reversa Da oficina Também Então, você tem O seu consultor também Né? E Com tudo isso Você também participa Dos eventos Da Reserva Os desfiles Os eventos Que eles fazem Também Tá bom? E fora isso Você tem o cashback Garantido todos os meses Também E São todos esses Benefícios incríveis Que a Reserva Prime Que a Reserva Prime Oferece também Tá bom? Então, com tudo isso Você pode ser Um cliente Reserva Prime E ainda Você pode usar O meu código De desconto Que você também Terá mais 10% de desconto Tá bom? Em todas as compras Você tem o seu desconto Então, é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa promoção Desse desconto Desse código Promocional Que agora É nosso Nós vencemos Na vida Então, é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo